A CIDADE NO BRASIL 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 O mesmo sucedeu com os outros 57 ocupantes da Embaixada da Rússia em Jakarta. Depois de terem sido retirados pela Polícia dos Jardins da Missão Diplomática, os timorenses foram interrogados e colocados também em liberdade. As autoridades dizem que registaram os depoimentos dos manifestantes, mas que não vão agir criminalmente contra eles. A libertação dos timorenses não altera em nada as razões da vigília iniciada ontem frente à Embaixada da Holanda em Lisboa. O grupo de manifestantes quer que o embaixador holandês explique por que razão seu homólogo de Jakarta permitiu a prisão dos estudantes em plena embaixada e prometem não arredar pé. Esta tarde os timorenses em vigília receberam muitas visitas e a solidariedade do Bispo de Setúbal. Tarde suvosa e fria em Lisboa. O tempo não está para brincadeiras, nem esta gente quer o tempo para brincar. São resistentes por convicção, preocupados por amizade, indignados por uma estranha forma de vida aprisionada na capital de Indonésia. O embaixador holandês entregou os nossos companheiros timorenses e os tirantes indoneses à mão das polícias da Indonésia. Isso é uma grande humilhação para o povo holandês, o governo holandês e também para a comunidade europeia. A lei internacional, no artigo 14 e 15, diz que uma pessoa quando quer a proteção, uma embaixada deve dar a proteção. Mas por que que o governo holandês oferecer os nossos conterrâneos e os nossos amigos indoneses para a mão dos militares? A revolta timorense não deixa margem para dúvidas. Nós estamos aqui dispostos até quando encontrar e receber uma resposta concreta do senhor embaixador holandês. A espera é atenuada de quando, em vez, graças à generosidade dos populares que não recusam contribuir para o bem-estar timorense, não menos solidário, o Bispo de Setúbal. Eu não ficava de bem com a minha consciência se não viesse apoiar a ação destes jovens timorenses que estão realmente a lutar de uma forma muito difícil por uma causa justa, por uma causa verdadeiramente humanitária e justa. A vigília promete continuar até amanhã, ou até depois, ou até que o diplomata holandês se digne receber uma delegação timorense, sem que para tal tenha de chamar a polícia. Entretanto, ao fim da tarde, a embaixada da Holanda anunciou que o grupo de manifestantes vai ser recebido amanhã pelo embaixador em Lisboa. Até lá, a vigília prossegue. A Quercus denuncia escândalo ecológico à construção de 15 vivendas nas dunas primárias da Península de Troia. O projeto está agora a arrancar com a aprovação da Câmara de Grândula, mas a Quercus diz que a obra contraria não só o regime de reserva ecológica nacional, como o plano de ordenamento do litoral lentejano. E por isso vai fazer tudo para que a obra seja embargada. 15 vivendas a dois passos do mar, a Sol Troia vendeu os lotes e a primeira construção já arrancou, mas nem tudo é cor-de-rosa. Em causa está a construir-se sobre uma zona de duna primária, que é uma zona fundamental do ponto de vista ecológico e que não pode ser destruída. Basicamente, há uma reserva ecológica nacional que foi decretada por lei em 1990 que diz que é proibida a construção numa zona deste tipo. Entre outras, são áreas sujeitas ao regime transitório da Reserva Ecológica Nacional, praias e dunas litorais primárias e secundárias. E a lei é clara, nas áreas incluídas na RENA, são proibidas as atividades de iniciativa pública ou privada que se traduzam em loteamento, obras de urbanização, construção de edifícios, etc. A Câmara de Grândula, que aprovou o projeto, defende-se com o parecer positivo de diversas entidades do Estado. Mas para a Quercus, também aqui há algo que não bate certo. Nós contactámos várias das entidades que deram parecer em relação a este loteamento e várias das entidades nos garantiram que nunca autorizariam algo deste tipo. A autarquia alega ainda que o projeto está de acordo com o regime de construção porque o loteamento foi aprovado antes da saída do decreto-lei. Até aí, tudo bem, diz a Quercus. Os ambientalistas só não entendem que a obra tenha sido considerada compatível com o plano regional de ordenamento do litoral alentejano. Este programa é posterior ao decreto-lei e tem como objetivo proteger a costa alentejana. Depois de uma reunião na passada semana, a Quercus conseguiu garantias do governo. A obra vai ser investigada. O secretário de Estado do Ambiente, José Sócrates, também tem dúvidas quanto à legalidade do projeto. Em declarações à SIC, Sócrates reafirmou a posição do governo em questões ambientais. Disse que em primeiro lugar estará sempre a conservação da natureza. Quanto a esse projeto, eu diria o mesmo quanto a todos os outros. A todos os outros. Todos os outros duvido muito que esteja autorizado. Tudo isso está em reanálise e de modo a que todos esses empreendimentos se submetam a um princípio de ordenamento que está consagrado no plano de ordenamento para o Sudoeste Alentejano. E como lhe digo, a nossa orientação é muito firme. O Sudoeste Alentejano e essa área protegida deve cumprir a sua missão essencial. A sua missão essencial é a conservação da natureza. Esse empreendimento já está autorizado pelo anterior Ministério do Ambiente. Este Ministério vai embargar a obra? Vamos já ver. Todos os compromissos...